Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde eu tô finalizando aqui o nossa geração de oxigênio aqui para esse asteroide que o meu tanque ali ele já tá chegando na metade aí não pode abusar né não pode abusar que você sabe como é que não é uma hora você esquece e aí quando você tiver volta aqui já é tarde demais então vamos lá vou dar energia para esse cara aqui aí aqui eu vou ter uma bomba então vai ter energia também para ela aqui aqui em cima vou ter outra bomba então energia para ela aqui então uma bomba para cá uma bomba para cá certo qualquer temperatura não importa porque vai ficar fixo aqui mais ou menos 70 graus na que a temperatura aqui mas fora isso eu vou colocar colocar os canos lá para adiabáticos né para para liberar isso aí eu vou colocar o liberar isso aí não liberar a temperatura né eu quis dizer isso aí e aí a tubulação vai sair daqui para cá e ela vai entrar direto lá no meu sistema aqui só vai ser oxigênio mesmo tá eu preciso trazer para cá já uma quantidade já de água e eu vou meter um filtrão né meter um filtrão brabo pode ser aqui nessa área aqui refinar filtro d'água pode ser aqui pode pode ser aqui não tem problema aqui não tem nenhuma outra água para me atrapalhar né e uma bombinha de líquido lá embaixo para fazer essa puxadela certo cano normal tanto faz constrói mais rápido né na verdade tanto faz não é o cano normal ele constrói muito mais rápido que o cano adiabático então o cano vem por aqui até aqui e aqui ele vai até ela podia fazer um bufferzinho né 5 toneladinha de água não mata ninguém né bufferzinho e aí volta para cá e deixa esse bufferzinho criado certo ele vai fazer o seguinte ó cano radiador vai passar aqui em volta para manter a temperatura aqui e aí ele entra dá mais uma voltinha tem material né deixa girando aqui ó essa água pronto aí ó perfeito duplicantes não alcançam ali em cima e eu tenho que fechar aqui com um bloco então isso aqui não existe ó nem esse aqui nem esse aqui ó nenhum dos dois existe eu preciso fechar os dois com bloco perfeito tá aqui vai um armazenador não reservatório de líquido assim e chão e aí tem que descer esse esse fio até lá embaixo então questão né Claro né tem um vulcão ali me dando tungstênio de graça para sempre não tem porque eu não usar tungstênio até aqui o experimento 52 eu já poderia trazer para cá já o material né não sei porque que eu não tô trazendo é que eu coloquei para soltar os pacotes de barrotone aqui um trazer para cá né esse barrotone fazer manual mesmo não tem problema não vai demorar aí 10 ciclos colocar uma geladeira aqui e aí eu trago em suaves prestações de 100 kg aí boa agora sim estão fechando tudo aqui uma escada aqui para poder fechar essa lateral eu não consigo terminar aqui é que eu tô com medo do meu oxigênio e vou fechar aqui por enquanto e aí eu preciso que o hidrogênio suba e o oxigênio desça a princípio né eu preciso disso colocar a tubulação já que vai puxar o hidrogênio para fora senão depois eu acabo esquecendo alguma automação para parar não não deixa rolando aí automação aqui para parar a bomba com certa quantidade de oxigênio talvez né deixa eu tirar esse cano daqui isso não vai não esse bloco não consegui tirar o bloco na hora mas tirei o cano junto colocar uma automaçãozinha aqui de pressão para fazer essa eletrolítica parar né uma bomba puxa oxigênio para cinco duplicantes e eu só tenho três aqui né então não tem porquê ter duas bombas aqui para puxar oxigênio pronto aí tá feita a mega automação um sensor de ar e aqui eu vou colocar coletar somente tudo sub 10 e vamos puxar para cá esse barrotone que aí ela já vai produzindo a resina ali né já deixa rolando ali eu eu putz eu coloquei ali a mini bomba ali de líquido ali e ela né não vai permitir que eu aqueça ali o bloco aonde eu queria né então eu vou desistir do aquecimento eu posso até aquecer ele até 70 graus vai mas não vai fazer muita diferença né besteira agora tem que tirar o aí pronto vai trazendo mano tem mais barrotone aí mano é mais duas pauladas de barrotone para trazer para cá e falta terminar aqui o sistema aqui de que vai trazer água para cá né tira aqui de novo e traz de novo quanto falta ainda de barrotone trouxe os últimos 90 kg perfeito beleza tira tudo desconstrói que aí a árvore já vai começar a se alimentar ela caiu ela já começa a comilança deixa eu tirar essa rocha a igreja já tirou aí bate bate não pô lá resina já começa a ser produzida que beleza coisa bonita de se ver é bom mas já tá bobeando já não sei porquê beleza olha o rei de produção rei de comilança lá tá vendo tá produzindo praticamente aí deixa eu colocar na velocidade lenta para gente ver deve estar dando mais ou menos um quilo por segundo né ela espelha um vírgula cinco né e ela produz comendo 50 gramas por segundo na 50 gramas do alimento né mas cada 200 calorias produz cada 200 quilo calorias produzem um quilo né então perfeito beleza deixar aqui é só deixar rolar tá esquece aqui esquece só deixar rolar aí que mano por mais que a gente se preocupa com isso aqui vai demorar colocar só esse negócio aqui para não ficar mostrando assim tá tá e aqui vou pôr uma saídinha aqui de de logística que depois né nunca se sabe é eu só tenho aço aqui para fazer trilhos aí é complicado né mas tudo bem pronto por enquanto assim tá bom e deixa ela comendo lá né deixa ela comendo fechar aqui pronto tá isolada nosso experimento 52b está experimentando quero dar só mais um pouco de atenção para essa área aqui da da produção do oxigênio né porque vocês estão ligado né e vacilar esse tubo aqui já já tá vazio e aí começa o desespero então eu quero evitar desesperos e tem areia suficiente aqui tá tranquilo experimento já tá comendo tá tudo certo abarrotone apelão 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 bom como eles já construíram toda a parte de baixo aqui eu já posso fechar esses dois blocos posso fechar um por enquanto né o outro eu não vou fechar ainda não que eu preciso ter a certeza de que subiu o hidrogênio e aí eu vou ter que fazer uma produçãozinha aqui de teste para depois eu trancar aqui de uma vez fazer pelo menos uma produçãozinha para que suba uma quirelinha de hidrogênio que ele demora né ele sobe e aí demora para para o vácuo consumir ele beleza vamos construir agora a parte de baixo na sub 10 é claro né não não sou eu jogando eu não tinha parado para pensar mas agora que eu notei né a posição em que o experimento 52b e esse vulcão aqui embaixo tão é o sonho de consumo do da simetria de muito jogador de onde aí né olha isso que beleza cara tá linha reta aqui ó uma flecha apontando para o vulcão é claro que eu vou usar esse vulcão aqui né ele vai entrar na conta esse vulcãozinho aqui tranquilamente é e desse linha reta né só continuar tirando as tranqueira que tem no caminho que eu não gosto desse monte de lixo me atrapalhando abri aqui tudo quando você tiver um tempinho vocês vem aqui abrir mas com certeza usarei esse vulcão no layout né só continuar escavando aqui ó para eu ganhar terreno né derrubar o asteroide terceiro é muito pequeno tá ele é muito pequeno esse aqui é o tamanho dele ó ele é bem pequeno é bem compacto mas ficou bem legal aqui o experimento gostei então finalizando aqui a construção deu uma subidinha no stress mas começou a bombear enfim né agora a gente precisa fazer aquele micro gerenciamento aqui da só traz areia para cá por favor fazer aquele micro gerenciamento Zinho aqui da do hidrogênio vamos lá do oxigênio quer dizer joga areia aí obrigado se quiser jogar mais um pouco pode jogar de novo já tem mais areia aqui ó aí beleza já comecei a produzir minha água ela está subindo a 34 graus né vai transferir essa temperatura para os blocos aqui vai ficar tudo certo eu só quero que suba o hidrogênio desse oxigênio tava até inverter o sinal aqui para que não já saia puxando o oxigênio de uma vez e já fique no vácuo ali muito rápido eu só quero ter a certeza de que o oxigênio desceu vamos eu fiz que demora é a tá essa bomba aqui é o contrário para a bomba ela perfeito vamos ver como é que ficou a situação oxigênio para a esquerda hidrogênio para cima muito bom hein aí ó show de bola só deixar rolar aqui agora agora eu só fecho aqui ó né vai perder um pouquinho de gases aí mas não importa olha lá e é tudo nosso mano já era fecho aqui depois fez esses dois bloquinhos e acabou nunca mais preocupação com o oxigênio aqui enquanto eu tiver água ela isoladinho perfeito isolou aqui agora perfeito inverte isso aqui para deixar produzindo aqui enquanto tiver abaixo de 20 kg pode ficar produzindo porque essa bomba não tá puxando não tem a não terminou de fazer a tubulação ali e agora de quem é a prioridade dentro da cabine vamos dar uma olhada aí caramba zoei a cabine toda aqui pronto seca aí de quem é a prioridade aqui deixa eu ver como é que ficou isso aqui a prioridade tá errado tá errado a prioridade tá sendo do tubo e não é isso que eu quero quebra aqui aí boa certinho e aí a prioridade a prioridade passa a ser colocando uma ponte aqui assim ó bimba a prioridade passa a ser lá de fora do oxigênio de fora então se faltar oxigênio lá de fora usa o do o do do tanque tá então dessa maneira que eu criei aqui uma uma prioridade então agora tá certo só falta finalizar aqui né se não vou continuar gastando energia energia não gastando oxigênio de lá e a gente pode voltar da atenção para o experimento constrói aqui traz para cá os dois cadê o pote de mel e o tijolo estranho pronto tá garantido deixa eu copiar o layout lá da lá de geada já dela aqui ó vou copiar isso aqui que esse aqui tá tá ok tá no cantinho né trocar tá certo tá bom aqui é vou framito putz não tenho vou framito lá vou ter que trocar praço é melhor fazer um novo lá melhor fazer um novo deixar quieto quem tá morrendo de fome ninguém fazer uma análise desse vulcão aqui né vamos ver quanto tempo ele ainda tem aí de de produção mas é bem bacana o vulcão ficou certinho aqui embaixo aqui é o o vulcão de tungstênio ele libera o tungstênio a três mil setecentos e vinte e seis graus é perigoso viu é perigoso esse vulcão aí não brinca que ele não mano vem que ele não que ele te leva para para grupo puxar aqui uma escadinha por aqui que eu vou precisar trabalhar nessa área assim e eles estão continuando a construção aqui do experimento 52b muito bom o gabriel já foi analisar lá o bicho já ia me esquecendo né eu precisava levar para lá as sementes né tô carregando aqui ó expor o fúngico broto companheiro caniço eu acho que melhor eu acho melhor trocar aqui ó é tirar as de broto companheiro só expor o fúngico e e caniço né porque o broto não conta aí atirou levou para lá 10 sementes perfeito muito bom aí lá a gente já vai começar a preparar já lá para desenvolver as sementes geneticamente modificadas né então aqui continuando aqui é eu preciso agora começar a converter né esta resina aqui em iso resina inclusive este é o objetivo aqui desse episódio creio eu mas tudo dê certo como nós já temos aqui já temos garantido o nosso oxigênio né a 37 graus ali bonito aí ó muito bom tranquilão agora dá para focar a chubarrotone veio congelado não é verdade tinha até esquecido falou ele já vem lá da minha reserva já congelado tá quantos graus ele tá a 9 graus é se fosse outra comida já estaria estragando né ainda mais dentro do oxigênio poluído perfeito vamos lá vamos começar essa brincadeira aqui eu vou trocar isso aqui provavelmente eu vou colocar a saída da iso resina junto com a saída das turbinas provavelmente eu trabalho com três turbinas aqui né talvez nessa situação aqui mesmo turbina vapor vai ser de tungsteno é claro então vai ser uma aqui uma aqui e uma aqui de aço já que acabou meu tungsteno já já vai ter né mas eu já vou colocar de aço já que eu não quero ficar perdendo tempo não então não tem como eu colocar a saída aqui onde eu queria colocar né eu vou trabalhar aqui com um resfriador aquático eu preciso manter a temperatura dessas turbinas então vamos ligar todas elas no mesmo cabo assim todas elas vão estar no mesmo cabo então como são três turbinas o máximo que elas vão conseguir colocar de líquido dentro de um cano é 6 kg né se todas puxarem vai ser 6 kg de puxada é o meu medo é então eu posso usar o próprio tungsteno né a própria saída de líquido aqui de tungsteno mas é é perigoso perigoso que ela ela pode derreter aqui nessa posição aqui ó logo diretamente acima do vulcão ela pode derreter né ou fundir aí né para os mais chatos aí vamos lá eu arrisco eu vou arriscar eu vou arriscar colocar aço não né tem que ser tungsteno né porque o tungsteno ele é mais resistente à temperatura do que o aço então só esperar o vulcão entrar aqui em erupção de novo então tá tranquilo pode parar de levar semente para cá já a gente chega tira o uso manual daí perfeito as sementes que a gente precisa já foram para lá já que era esporo fúngico e caniço né inclusive lá no asteroide principal eu preciso até tirar a plantação lá de lá é minha área de desenvolvimento de sementes né voltar lá aqui aqui ó aqui eu poderia até trocar aqui para caniço mas o caniço precisa de oxigênio né o ideal mesmo é trocar esses blocos aqui e plantar o caniço aqui 48 graus não caniço vai a partir de 20 vai até 37 o caniço vai até 37 o caniço então aqui ele já não cresceria nessa situação aqui atual ele já não cresceria eu precisaria buscar aqui a minha e a minha água também tá meio quente por que tá tão quente a minha água aqui do meu sistema de refrigeração em tá acontecendo enquanto ela tá saindo daqui ela tá saindo a sete o problema é que lá já é praticamente o final né lá na ponta lá já é tipo final já tá depois eu vejo vamos sim vamos focar no experimento aqui que eu preciso dar uma trabalhada nele aqui vamos trocar aqui por blocos adiabáticos claro né de aqui no meio aqui o seu eu não eu não sei não sei se vai aguentar mas vou colocar aqui blocos adiabáticos é um vulcão de tungstener é meio chatinho tá né se brincar com ele faz caquinha colocar um bloquinho aqui um bloquinho aqui né que depois a gente vai resfriar essa área aqui então fecha até aqui por enquanto fecha até aqui e fecha daqui até aqui perfeito a parte que eu vou escavar ela saindo mais tungstener inclusive acho que eu já posso até trocar isso aqui de as por de tungstener 493 só mais um pouquinho 1200 1300 boa perfeito e aí na próxima quanto tempo ele tem 70 ciclo até a próxima dormência ele tinha acabado de ficar ativo perfeito perfeito melhor que isso só dois dias deixa eu colocar aqui um esvaziador também tá desenvolvendo bem tá desenvolvendo bem aqui e lembrando que não tem um objetivo nenhum de estabelecer uma base nesse asteroide tá e fique claro né bom como aqui vai demorar um pouquinho para eles construirem essa área aqui vamos lá no principal que eu agora preciso plantar esse caniço aqui e a temperatura aqui não tá legal bom eu posso criar uma piscina né é água já vou ter né pior putz pior que o cano tá passando bem em cima dos blocos que sacanagem né né porque ele usa água poluída o caniço mas ele cresce muito rápido ele vai dar essa semente muito rápido mano só preciso de um lugarzinho um pouquinho mais frio aqui tá 60 graus aqui um lugarzinho um pouquinho mais frio com com radiação batendo seria mais ou menos para cá ó ó aqui tem dois blocos interessantes aqui ó para plantar o caniço esses dois aqui ó ó radiação pegando linha linha reta aqui ó acho que eu vou fazer os dois para nisso aqui vou trocar aqui por bloco de mano você tem que jogar com as armas que você tem na mão aqui ó aqui também bebe muito não posso fazer uma plantação gigante de cara o filha da mãe você tinha que passar bem aí né você tinha que passar bem aí aqui aí boa e aí eu coloco assim depois temperatura aqui 38 38 filha da mãe não tá no vácuo aqui não ah tá no vácuo sim onde é que tá um pouquinho mais frio aqui embaixo radiação quase não pega é aqui dentro tá muito frio para o caniço mas eu vou controlar a temperatura dessa área aqui a água tá chegando aqui a 48 não tem alguma coisa que tá fazendo essa água esquentar tudo isso mano eu tenho que descobrir onde que é as turbinas são as turbinas eu poderia fazer um sistema separado aqui só para resfriar as turbinas são as turbinas estão fazendo a água tá saindo tá entrando aqui a 30 e poucos graus e ela tá saindo muito quente saindo a 48 ó eu preciso separar aqui esse sistema sedor aquático botar ele aqui mais ou menos aqui a gente consegue trabalhar facinho na verdade vou pôr ele um bloco para cima aqui e aí eu não pode ser aqui mesmo aqui ó sedor aquático de aço vamos fazer isso aqui rapidinho quando gente pera aí é cano de entrada puxa para cá ponte vai para lá ele sai linha reta para cima encaixa aqui aí o retorno dele é esse cano aqui que vai vir daqui e aqui tem uma ponte eu vou conseguir colocar um verificador de temperatura que espero que sim né sensor térmico que vai aqui e automação assim e energia para ele como é que eu vou fazer putz ele já ficou conectado meu Deus não acredito não acredito não é possível não é possível ele já ficou conectado certinho no cabo que nem tá sendo utilizado nunca mais deixa eu ver aqui é praticamente não tá sendo utilizado é toda a área aqui do viveiro aqui ó tá perfeito tá perfeito tirar essa parte aqui muito bom temperatura aqui quando tiver é acima de sei lá 20 graus pode ser ok e aí eu vou conectar já isso aqui ó assim e eu dou um pires aqui e aqui e conecta esses dois assim e dou um pires vocês não vão conseguir construir este cano aqui ó este cano aqui eles não vão conseguir construir eu puxo ele mais para cá um pouco e ele entra aqui ó porque eu vou ser macetoso e vou por uma escada aqui certo e aí a entrada vai ser por aqui eu vou dar um pires neste ponto aqui e a água vai tomar o outro rumo né vai ser ao contrário né ela tá indo ali para baixo ali mas ela vai tomar outro rumo esse cano aqui sai e aqui eu vou colocar uma ponte para encher o restante de água que faltou assim com isso eu resolvo o problema de temperatura da água e aí agora que eu consigo trazer essa água para cá a trinta e três graus eu só preciso trocar agora essa filha da mãe desse cano aqui mas é que eu posso só dar um pires nele aqui no momento assim e aí uso ele mesmo pronto é o ideal é que eu passe a tubulação ali para essa água girar ali e baixar a temperatura né é o ideal é esse não faz sentido eu travar desse jeito tira aqui e aí esse cano aqui ele vai vir para cá aqui ele vira radiador até aqui e aí aqui ele volta e vem para cá onde você vai você tá levando água para o lugar errado meu filho é que aqui eu tenho que dar o pires aqui ó já ia fazer caquinha aí boa depois eu só plugo aqui ó eu posso pro lugar agora eu posso pro lugar agora já né e aí essa ponte aqui não vai mais existir esses blocos todos aqui vão sair e a gente vai trocar aqui essa área e agora eu preciso dos cogumelos também né vamos ver como é que que tá lá em sujudo é o nosso foco que eles tirem essa parte de baixo não depois vou ter que tirar manualmente aqui aqui é coletar somente tudo né eu faço famoso toalete aqui a seus filha da mãe já vai esquentar aqui viu tá 500 graus já aqui ó pai vai brincando vou trabalhar com resfriador aquático aqui nesse cantinho aqui ó na verdade no outro canto né que aí eu consigo colocar o sensor ali ó e aqui eu aplico a mesma coisa que eu apliquei lá na outra base cano aqui sobe para cá aqui ele vem em linha reta certo vai passar radiador aqui em cima aqui e ele vai descer aqui na outra ponta assim e assim até aqui mais ou menos que daqui eu preciso colocar aqui canos eu dei até passar por baixo ali por fora para ser mais tranquilo né mas eu vou colocar cano de obsidiana que não tem risco de de derreter né ou tem um 2700 não não vai chegar essa temperatura nunca nunca diga nunca né caninha diabático aqui a diabático não radiador né esperar sair mais tão estranho e a pontezinha aqui ó o bloco que era limo aqui ó já virou terra tá se continuar subindo a temperatura já já vira um bloco de areia e cai ó já estão aqui no nosso segundo bloco já aqui ó acabou a o barrotone o acesso ao barrotone né que o barrotone acabou ainda tem 700.000 calorias ali ó é que acabou o acesso aí por isso que tá zerado aqui tá mas o barrotone de comer ele tá lá dentro do foguete então tá tranquilo e aí como é que eu vou fazer para manter esse cara aqui ligado provavelmente a gente vai somar a carga das turbinas com um gerador a hidrogênio será que ele aguenta ter que colocar pelo menos dois né colocar pelo menos dois abrir um pouquinho mais para cá até aqui mais ou menos trabalhar o bichinho desmonta aqui colocar ele coladinho assim ó um aqui e um aqui baterola inteligentola e aqui nós vamos trabalhar assim ó certo e aí eu desconecto aqui não vou usar essa energia aqui não vai trabalhar assim e aí nós vamos trazer lá de cima o hidrogênio que estão produzindo aí senão não vai ter serventia nenhuma né vai ficar ali parado para sempre então vamos dar uma utilidade para ele e aí um pouquinho a coisa vai acontecendo acabou automatizado aqui perfeito e aqui a gente finaliza com um bloquinho aqui ó e aqui dentro vai uma aguinha né para manter a temperatura aqui de boa show daria para colocar esses cara aqui dentro daria que aumentar só um pouco mais a sala mas é besteira tanto faz ok enquanto eu vou construindo aqui a quad como é que tá a situação aqui parou tudo parou lógico que essa ponte aqui tá me atrapalhando desmonta ela oxi o bloco de horta ficou de cabeça para baixo ah não acho que três caniço tá bom e já vai começar a baixar essa temperatura aqui aqui perfeito certinho ó aí é isso que eu quero como é que tá aqui a situação travou porque entrou líquido demais né Claro tira essa ponte daqui desmonta ela e aqui entupiu né papo um papo um sobe faz a tá invertida as pontes vai caramba porque elas já estavam numa posição já que era certa né devia ter colocado o resfriador aquático ao contrário mano agora tem que inverter todas essas pontes fazer o vai dar menos trabalho inverter as pontes do que é rapidinho esses montos aqui ó nessa brincadeira aqui tiraram duas sementinha de lagafruta vamos lá caniço cadê você caniço depois de quase 1700 ciclos você resolveu aparecer cadê você mano aqui ó seis sementes não dá para plantar aqui por causa da altura muito bom show e aqui também não vai dar porque tem o cara aqui tá na frente aí eu consegui tirar exatamente os que eu não podia tirar era para ter tirado este este e esse eu consegui inverter a coisa mas também na hora eu nem prestei atenção tá bom temperatura aqui só vai subir ó vai subir bom agora que eu tenho o tungstênio que faltava vamos construir aqui os canos 168 209 e pluga aqui pronto e aí eu vou ter aqui meu sisteminha vou puxar uma ponte para cá é claro né assim e ela vai pingolar para cá para encher esse sistema iniciar o giro vamos fazer o aplicar aqui o toalete porque se não já já vai começar a fazer areia que vai zoar tudo rapidinho eles limpam isso aqui só já não escavar aqui ela tá meio com preguiça hoje a jana pronto gabriel escavou vamos dar um k10 aqui famoso toalete fecha aqui é provavelmente parei um airlock aqui mas eu ainda putz mano bom eu vou fazer ser lock eu precisaria eu tenho eu tenho como fazer nafta aqui né tá bem tranquilo de fazer nafta aqui inclusive se eu tirar um bloco daqui eu consigo fazer nafta tranquilo se eu colocar um bloco de plástico aqui ó nesse deixa eu ver será que eu vou tentar se eu colocar um bloco de plástico aqui ó vou colocar aqui a jana para escavar isso aqui rapidamente olha olha o serviço vai subir um gás ácido mas acho que não porque vai ter muita água em cima vai vai ter uma troca de temperatura e rápida e não vai não vai rolar colocar aqui ó um bloquinho de plástico só para ter essa nafta aí na mão aqui ó que ele vai encostar nesse aqui ó que tá 1376 ó a ideia é exatamente essa a jana tá descendo aqui vou fazer as honras como eu falei né temperatura vai subir aqui por causa da troca ali vamos ver se a gente consegue tirar essa nafta daqui humm é não rolou não rolou para rolar isso aqui eu precisaria tá vendo a troca de temperatura é não rolou rolou não rolou não rolou tá encostado aqui mas é porque também esse a condutividade é muito baixa a massa é muito pequena comparada com os blocos de água poluída né uma tonelada é falhou bom a temperatura aqui dentro já me permite fazer minha nafta aqui né boa próxima erupção desse vulcão aqui vira nafta aqui dentro pô então os bloquinhos de plástico aqui assim ó pronto dá para não fazer o gás ácido né vulcãozinho aqui já tá proporcionando para mim aqui o que eu preciso o filho da mãe do bloco de plástico aqui embaixo ele tá ele tá perdendo temperatura em vez de ganhar baixou para 43.5 só de sacanagem né colocar aqui ó aí pimba pronto tô esperando esse cara aqui entrar em erupção para a gente ver o estrago aqui se eu vou produzir nafta ou deixa eu colocar aqui esvaziador de garrafa um aqui e um aqui que aqui no meio aqui vai ser vácuo pronto sim tá bom lá 40 segundos vou construir isso aqui rapidinho que a gente já rapidinho já transfere essa nafta de lugar fazer dois bloquinhos aqui e GG vai meu fio entra em erupção vamos ver o que você vai aprontar né como não tem nada no chão temperatura vai subir ó do bloco de plástico ok é subindo devagarzinho vai dar para trabalhar tranquilo essa nafta aí muito bom dava até para colocar uma placa de condição térmica ali vai ficar chique 115 117 118 esse aqui ficou a 116 tá na próxima erupção teremos nafta bom eu posso transferir um pouco dessa temperatura que tá acumulando nos cantos com uma placa de condição térmica né nada me impede vamos lá dando continuidade no projetinho enquanto eu aguardo lá este cano vai ser um cano que vai descer diretão até aqui e aqui ele vai juntar com esses daqui e eu fiz um erro aqui né eu cometi um erro aqui eu vou ter que colocar uma ponte nesse aqui eu tenho que pôr uma ponte porque o cano tem que passar direto aqui ó até aqui e na verdade esse cano aqui melhor que ele seja obsidiana até aqui ele seja obsidiana e aqui a saída de líquido e vou pra mim tem que esperar a próxima erupção ou eu não perdi o acesso lá que tá acontecendo dá o players aqui nesses dois ó pimba pimba e aqui a gente vai trabalhar com uma ponte né eu não posso pôr a ponte aqui porque senão eu transfiro a temperatura de lá de dentro para fora né com a ponte a ponte ela só a ponte ela só não transfere temperatura do que está passando dentro dela tá mas ela transfere temperatura entre ambientes inclusive tem vários setups aí por aí pela internet a fora que o povo usa as pontes para transferir temperatura é sem afetar o bloco adiabático né essa ponte vai aqui como assim Marcelo se eu colocar essa ponte aqui e ela vai transferir temperatura daqui de dentro para fora mas sem alterar a temperatura do centro em nada é isso prontinho plugado aqui tudo certo só esperar a próxima erupção um ciclo eu não posso pôr a saída de líquido ainda aqui tá tem que esperar mais um pouco porque senão a resina vai começar a vir para cá e vai dar na verdade eu vou dar até um players aqui já depois eu só grudo de volta porque aí já vai pingando água aqui dentro vou até me preparar aqui ó se eu jogo já pingar água aqui em cima aqui pela temperatura que está estão estando aqui 3 mil graus já vai fazer um estrago já aqui dentro então vou vamos trocar isso aqui na verdade eu poderia até pôr o cano aqui direto aqui dentro né mas é água é água poluída a água poluída vai acabar fazendo mas eu tenho eu tenho entrada aqui eu tenho uma entrada vai de água poluída mesmo tô nem aí aqui vai fazer terra né terra e por consequência fazer areia também mas tudo bem e nem vai dar certo isso aqui né porque vai fazer a nafta aqui então já vou colocar o outro aqui já já vou até me adiantar esse cara que vai parar de funcionar água poluída ativar alto engarrafar subir 10 vamos lá eu já copiei as configurações desse para esse vai sair a primeira garrafinha aqui já que nem achei ó uma garrafa de 10 kg sacaneou ela ela o vapor já faz o serviço sujo já agora sim uma garrafinha não 20 kg está devagar essas garrafa aí temperatura do tungsteno 2400 graus aí nafta boa seca e traz para cá nafta e copia as configurações daqui para cá boa pegou 100 kg nós aqui tá bom agora passa a garrafa pular de lá perfeito essa porta aqui agora pode ficar aberta o tempo e ficou água ali dentro porque aí pronto agora essa porta pode ficar aberta o tempo inteiro que vai estar sempre no vácuo ali dentro mas por enquanto eu ainda não vou mexer nesses dois cara que tem aqui em volta não porque pode ser que eu precise deles ainda deixa eles aqui só em subir deixa isso aqui vaporizar melhor né deixa eu tirar aqui deixa dar uma vaporizada aqui agora vai ter essa troca de temperatura o tungsteno já tá 1000 graus ali ó ele tava 3000 e descendo bem devagarzinho a temperatura deixa ele dar essa trocada de temperatura já posso começar a limpeza aqui dentro né porque a nafta que eu precisava eu já usei ou eu deixo fazer essa nafta aqui dentro não sei já já eu vejo como é que tá essa tubulação para trazer para cá o hidrogênio hein tá pronta opa faltou a ponte sempre esqueço da ponte né mano eu coloquei a ponte no lugar nada a ver aí já estão construindo os encanamentos já pô os duplicantes estão top vamos lá vaporzinho ok lembrando que não pode passar de 150 kg aqui dentro que senão o vulcão não expele material bom a grande realidade mesmo é que aqui eu já poderia já né produzir viscogel né trazer um pouquinho de petróleo para cá eu faria já viscogel aqui mas quando viscogel viscogel e nafta para mim é a mesma coisa sabe os dois tem o mesmo ponto a única diferença é que a o viscogel ele né consegue empilhar em blocos de 100 kg daí a gente não precisa de empilhar a gente só precisa de um bloquinho que segure o gás para mim viscogel e nafta é a mesma coisa enquanto os cara não mexer na nafta eu vou continuar usando ela como melhor é lo que do jogo segunda rodada de vai subir a temperatura aqui agora vai dar uma subidinha na temperatura aqui em agora vai dar uma subida boa aqui ó tungsten ali ó 1400 graus aqui já vai virar nafta inclusive deixa eu até fazer um buraquinho aqui para essa nafta pingar para cá ó a nafta já aí ó falei que eu ia utilizar esse cara aqui perfeito muito bom muito bom olha as turbinas safadas já trabalhando já só que não tem para onde levar a água né pegar o tungsten já aqui ó para começar a resfriar aqui dentro as turbinas já estão já estão de brincadeira já as turbinas estão caramba ah é verdade eu não posso fazer de tungsten eu posso fazer de um voo framito mas vai ter que ser aço mesmo o meu medo é isso aqui não aguentar a temperatura pode acontecer não dando de sobreaquecimento não ah eu não coloquei automação sensor térmico aí boas turbinas agora já começa a dar né o ar da graça e aqui tá 24 graus tem que fazer construir rápido isso aqui porque ele tem que parar tá vendo a água pinga exatamente em cima daria para trazer a isorresina já putz já tá já aí mano já dá tá lá coisa linda e aí tudo vira vapor aqui dentro já provavelmente vai começar a lá a isorresina ali ó bonitinha lembrando que 125 graus né para ela dar aquela vaporizadinha né e liberais ou resina mas tá aí ó um quilo e meio já ali mais um pouquinho aqui ó mais 54 gramas vai rolar tá rolando né e aqui quando a temperatura estiver acima de 20 graus aqui aqui desliga 80 50 50 e a 5 liga tem que tomar cuidado por causa dessas trocas de temperatura temperatura da do jogo tá você tem que tomar cuidado para não não perder material tá que pode acontecer de perder material o tungstênio baixando a temperatura ali ó 800 graus 900 mas tá aí ó isorresina no finalzinho do episódio tá feita ainda tem comida aqui para cacete ainda vai demorar bastante ainda para terminar isso aqui fora que ainda tem que bombear isso aqui lá para baixo né mas o mais importante é isso aumentar a pressão lá dentro né lembrando que a isorresina que tá pingando aqui dentro ela tá fazendo com que aumente a pressão aqui dentro né vamos ver se ficou no vácuo aqui beleza aqui não tem transferência nenhuma de temperatura tá entre esses dois locais aqui ó tá safe aqui perfeito show de bola aí agora é só fazer o sistema de trilhos né para transferir mais rápido essa temperatura aqui dentro para para que esses é para que essa resina né eu consiga tirar ela daqui de dentro aqui já mais facilmente né mas o ideal é você tirar resina ali no máximo a 130 graus a isorresina né para poder dar uma trabalhada nela depois inclusive a gente já pode começar até fazer os carregamentos manuais por enquanto né para já ir tirando a isorresina de lá que senão ela altera lá o ela tá no diversos a isorresina não não negativo onde ela tá recurso raro junto com o fullerano já bota aqui já tira sementes permite uso manual e tira a isorresina daí mano mas já começa a mandar isso embora já apesar que eu tenho que mudar aqui para 200 kg agora né agora a gente trabalha com 200 kg limpa muda coloca aqui opa para cá tem um foguete parado lá que não voltou né filha da mãe perfeito finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu temos isorresina semana falou é ae 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 e e ae 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 ae